E aí, resumidamente, o Karika já tava num relacionamento, tava aquele comecinho, né, muito apaixonado, lembra? Eu lembro que a gente fazia um gol. Comecinho é gostoso, né? E aí tinha um computadorzinho no canto. Oi, mooo! Ai, dá pra ver se miguel. Olha o fofinho. Oi, caraca, tiga! Oi, mooo! Caraca, tiga! Oi, caraca, tiga! Oi, caraca, tiga! Oi, caraca, tiga! Oi, caraca, tiga! Falava fofinho com ela. Ah, tem que ser. Mas me ajudava muito com as mulheres, que eu era solteiro e tive experiências inimagináveis, até com uma moça que tinha monobico e... Ah! Puta que barulho! Como que a pessoa tinha monobico, velho? Cara, não sabia também. Uma tetraliza? Então, sabe quando você acha que a pessoa não tá muito excitada? Ah, só cara, ela não inflamou, né? Falei, acho que ela não tá muito empolgada, mas aí eu olhei assim e falei, caramba, só uma tá acesa, cara? E aí ele tinha um loft, um flat, e ele me falava, poupade, vai lá embaixo que eu já arrumei o quarto pra tu. Eu ia no flat do Carioca, ia no quartinho, dar uma salpicada no frango. Eu tinha todo um esquema. E aí eu fiquei assustado que a mina não tinha um mamilo. E aí eu não sei se precisava soprar, passar um gelinho. Ele ficou bem baixo. Aventura da casa. Soprar. Ele ficou bem baixo. Cara, esse cara fez uma merda no meu prédio uma vez, que a gente era profissional, a gente fazia merda com o capsulo que ativado. Com qualquer categoria. A gente ia pra balada muito bêbado duas da manhã. Doze litros de vodka com Red Bull, né? É, puta, muito louco. E aí, esse cara, um dia, eu tô na garagem pra pegar o carro e ele chegando, vem os caras desesperados chamando o Samu. Esse cara fingiu uma convulsão. Não, não foi, calma. Não começa a aumentar. Como vocês são lixo, cara? Não começa a aumentar o caralho, pelo amor de Deus. Aí vem os filhos na puta e fala, ah, o Bola é loucão, o Bola é... Não, não. Eu sou um bosta perto dos seis. Não é isso. O cara, a convulsão, você exagerou um pouco. Você fingiu? A gente tava descendo o elevador, o carioca entrou na garagem, tava com o alfinete, com o oriço. Puta, eu tava muito bêbado. Não sei por quê. O oriço me pilhou e falou, duvido você desmaiar aqui na recepção. Falei, eu olhei, eu falei, será? E ele me deu meio que... Ele é pouco louco, né? Falei, meu, será? Eu tava meio bêbado, né? Meio? Eu tava bebaço. Ele deu uma rasteira em mim, mas nem aconteceu nada. Ele só chutou minha perna, eu joguei minha perna pra cima, caí no chão e falei... Eu tava tão bêbado. Eu falei, será que eu desmaiei? Será que eu tô fingindo? Quando eu dei uma abridinha no olho, tinha a recepção inteira. Eu falei, agora eu vou fingir que eu tô desmaiando. Lógico. Chega o Cadu. O Cadu fala isso. Não, eu tô lá embaixo, cara. Ô, o Cadu que fala isso. O meu amigo tá numa convulsão. Quando você cai, pra não ficar ridículo, finge e desmaie. É isso, né, bola? Finge e desmaie. Sai a gente correndo. Eu, Paulo, todo mundo saindo correndo. Chegou lá, o cara caído no chão e eu já conheço o filho da puta. Obrigado. E eu já assim, né? Legal. Dona Vera tá vendo. Aí o Daniel. Beijo, Dona Vera. É, chamou a senhora ali. Hoje a senhora vai saber de várias, hein? Fica esperto. Aí eu no rosto assim dele, sabe? Aí ele abre o olho pra mim assim, dá um... Piscadinha. Puta, mano. Eu queria matar. Mas você foi embora de ambulância? Não, não terminou a história. A gente roubou uma toalha, não sei porquê também, do hotel. Pegamos a toalha, pus no meu... Nossa, essa história, cara, é um absurdo. O que aconteceu? É que era... Bola, é pessoas alcoolizadas, né? O que você quer dizer? Vai lá, acompanha. Eu sei, mas eu nunca fiz isso. Eu sou um topo. Nunca roubei nada, nunca mijei no copo de ninguém, nunca fiz isso. Cara... Na minha vida. A história é muito ruim, porque é o seguinte, eu não sei porque eu também roubei uma toalha. E aí eu coloquei a toalha no vidro do carro e fechei. E foi como uma banderona. Tá. O que aconteceu? Quebrou o vidro do carro. Do meu carro. E eu meio que não sabia. Toalha de banho? É uma toalha de mesa que tinha do hotel. Nossa, velho. Saí com a toalha, sei lá, tava meio dos maestros. Como vocês são loucos, velho? Chegamos na balada, aquele ticaricatica. O vidro quebrado. O vidro quebrado. Eu não tinha me ligado, né? Beleza. O Orici tava dirigindo, né? Bom... Vamos botar no rabo dele. Põe no cu do... Eu já senti. Eu já senti. Não, é brincadeira. Depois você pode pegar a pilha. Mas resumo da ópera. Entramos na balada, que era uma balada que a gente adorava aí, cara. Não era vinil. É uma outra lá que tinha no Itaim, que tinha os funk loucos que você ia tocar. Pecato? Pecato. Pecato. Foi Pecato esse dia? Pecato não é. Pecato era na condomira ali, não era? Do Kibe. É. Que era do Kibe, isso. Lembra do Kibe? Do Kibe. Um abraço pro Kibe da Pecata. Kibe da Pecata. Sensação. Tinha uns bonezinhos de couro. Nós vimos o Serginho. Nós vimos o Serginho. Quando é barbecue, né? Vimos o Serginho em Lacraia lá na Pecata. É isso, é isso. Serginho em Lacraia. Opa, essa porra foi a gente que criou um movimento lá de tocar funk. A gente que bem que... Um lugar super familiar, né? É, é. Que era o bonde da piroca torta. O bonde da piroca torta. Oca, oca é o bonde da piroca torta. Temos que trazer o Serginho. Já te falei o que eu mais quero. Vamos trazer o Serginho? Lacraia não dá mais, né? Não dá, porque ela pereceu. Não, mas eu quero trazer o cheio de sal. Também o Gorila, MC Gorila também. Noco, noco. Gorila com o Serginho, vai ser foda. Bom, entrei... Serginho eu quero. Entrei na Pecato, daí lá, aquele jeito, malemolência. Conheci uma moça. Falei, vou levar pra casa, né? Aquele esquema que o Bola sempre ia na Pecato também. Sempre levava alguém no final. Nunca levava ninguém. Não, você ficava puta. Tem muita história sobre o qual. Levei uma moça pra casa. Quando eu fui parar o carro na casa dela... Pra tua casa ou pra casa do Carioca? Pra casa dela. É que o coando tá na casa do Carioca, eu percebi. Não, não, já foi, mas eu fui na casa dela. Quando eu fui parar o carro, eu falei, Ih, caramba, a janela tá aberta. Não tá fechando. Nossa. Meu, entrei, putz, fui na casa da minha avó, saudosa. A avó não tá mais aqui com a gente. Meio que peguei o carro da minha avó e era automático. Eu não sabia. Como você é louco, Daniel? A hora que eu fui parar perto da casa da moça... Abraço, Fernandinha. E... Faz tempo também. Abraço. Faz tempo, meu amigo. Faz tempo, Lins. Dá no maquete. Aí, meu, a hora que eu parei na porta da... O cara se ferra. Então, puta arrependido. Tá triste pra caralho. Parei na porta da casa dela. Eu meio que não sabia se era embreagem ou breque. Eu dei com o pé esquerdo no breque. Nossa, travou. Ela deu uma porrada, cara. Lógico, Daniel. No painel. Abriu o nariz. Não, não aconteceu nada. Só ficou com a cabeça assim. Puta, Daniel. Falei, bom, preciso parar com a vodka e depois fiquei com o homem mais sério. Ah, caralho. É, sim. Tá bom. Tá bom. Nós ficamos nessa um bom tempo, cara. Pelo amor de Deus. Pô, tem várias histórias. Tem aquela do teu amigo também com o produtor. O Valtão da Barra Funda. O Valtão da Barra Funda. O grande clássico. Noco ou noco. Tinha um produtor do Pânico, que eu me esqueço o nome dele agora, Antiólio. Antiólio. O Antiólio, sei, pô. Ele foi comigo pra Barilógico. Um minuto. Ele falava um minuto. Cara, pensa no produtor pilhado. Mas ele era de sair na porrada. Sim, sim, sim. Ele era foda. O amigo desse aqui, a gente ficava lá na minha casa. A gente enchia a cara e ficava dando trote. Esse aqui é um Zé Bossa. Bom, isso aí dispensa comentário. Ele é especialista. Cara, ligava contra o Antiólio. Por favor, a gente... Ah, cara. A gente ligou pra gente... Ameaçou de morte o cara. Olha o nível da brincadeira. Eu vou corrigir toda vez que ele dá... Primeiro ele falou convulsão, migei numa fonte de morte também, cara. Não, imagina. Vou aí te pegar, filha da puta. Eu tenho vídeo. Mas não é de morte. Pode ver. Eu tenho vídeo. Eu vou te matar. Vou te matar. Eu tenho vídeo. Caralho, Daniel. Eu tenho vídeo. Calma, calma. Ele ligou meio mano pro cara. Alô, Antiólio. Meu mano branco. E aí, firmeza? Onde você tá, mano? E é um cara meio mano. Do nada, esse meu amigo, que é o Davi, o gordo, o Salomão. Ele falou pra ele. Ah, mano, onde você tá? Me beija na boca, mano. Do nada, ele virou meio gay. Assim, começou a chavecar o Antiólio, né? Não, mas ele ficou com medo. Ele falou, vou colar aí. Nossa, puta absurdo o que a gente fazia. Mas chega de expor, porque senão a gente vai cair no Nefertiti, Maracanã. Eu não quero contar. Conta, conta. Por favor. Conta. Não é carica? Não é carica? Carica. Morrei no Nefertiti. Não é carica no Maracanã. Não é Nefertiti. Por favor, posso? Por favor. Claro que não. Claro que não. Por que não? Não, claro que não. Tá com medo de quê? Não, tem coisas aqui que se eu contar. É solteiro. Baby, é chão. Você era solteiro. Mas você era solteiro. Não, mas não é questão de solteiro é casado. Não, não. Na questão de quê? Não, não é questão de solteiro é casado. Só contar do jogador de vôlei. Não, não. Tem um monte de coisa que acontece. Se cagou, se cagou bonita agora. Não, não é se cagar. É engraçado, é engraçado. Não, depende. Pode contar. Não, tem coisas do pânico. Não é do pânico, é da nossa CPF. Não, tem coisas do pânico que a gente... Para a bola. Mas você tá se cagando todo, não tá? Não, não tô me cagando. Lógico que tá, meu. Eu tô dizendo que tem coisas do pânico que a gente fala até um versículo. Ah, sim. Até um capítulo. Não vamos avançar uma coisa. Imagina, imagina. Não sou Matheus Ceará. Você não quer avançar. Você conta dos outros. Não sou Matheus Ceará. Dos outros você pode contar. Matheus Ceará chegou aqui e falou o quê? Ele pediu também. Contou? Não, ele pediu uma coisa dele. Ah, eu ligarei. Então. Você tá pedindo pro Daniel não contar? Não, ele sabe. Tá pedindo também. É família o negócio. É? É, não tem nada. É família no Maracanã? Não, o Carioca me ajudou muito na minha adolescência. Basicamente isso. Por quê? Porque ele me levou. De você também, gostava muito. Eu amo o Zona. Então, tem problema. É o que eu sempre falei na rádio. E na rádio só eu gostava. Todo mundo ia. É isso. Mas só eu gostava. Daqui a pouquinho. Ia todo mundo, cara. Os negros diziam. O Carioca corria pelado na zona. Eu não. Aí é o Carioca. O Bola que gosta. O Bola é só eu. O Bola. Capoeira. O Bola era famoso. Eu ia pra caralho. Porque só eu tinha coragem de assumir. Vocês não tinham. Mas que assumia o quê, cara? Que ia na zona do Maracanã. Vocês não assumiam. Ué. Mas é que o quarto Maracanã comportava várias pessoas assim. Eu não vou entrar em detalhes. Mas o cara me levou com um jogador de vôlei. Que tá em média altura. Um locutor da rádio. Ó a turma. Puta que pariu. O alfinete. Ah, coitado do Bola. Ele tá em todas, cara. Ele só se fode. Puta, coitado, velho. E aí eu tava um pouco desenturmado. Desenturmado. Aí o cara vai fazer. Mas eu falei, é pra fazer isso mesmo? Não. Mas é isso. Mas foi coisa legal. Caridade, né? Foi a única vez que eu tomei viaga, cara. Na minha vida. É. Chega de despor. Chega. Não, não é de...